O momento chegou, ele está aqui Pra arrepiar e balançar essa galera forrozinha no show Que vai ficar na história da nossa cidade, Jardim do Mulato, só alegria, só emoção Alô meu prefeito Ayrton Veloso, alô minha Alô meu vereador Renas, secretário de cultura Israel Carvalho Abraço, e quero parabenizar aqui o nosso secretário de finanças Hoje completando aí mais uma primavera, meu grande amigo, irmão parceiro, sério Veloso Parabéns pra você, tudo de bom, nesse dia todo especial Nessa festa linda, com o aniversário da nossa cidade E você com a gente, completando aí esse ano maravilhoso E a gente vai só comemorar, porque, galera segura aí E logo após, Juliana tem Gleitson Gavião e Gaviões do Forró Não vamos fazer a Avenida Jaime Soares hoje E é um delírio, porque vamos sacudir a galera até as 7 da manhã Com muito forró Olha, rapaziada da Iuma aí, convida você pra dia 26 de maio É, dia 26 de maio a Iuma tá comemorando aí A grande final do campeonato e o Augusto, o Osias E também o Zezinho convida você A marcar presença, a primeira cavalgada aí na grande final Tá certo? Você não pode ficar de forró Uma programação maravilhosa pra você E quer dançar forró No oferecimento especial Da Prefeitura Municipal de Jardim do Morato Secretaria Municipal de Cultura Secretaria de Cultura do Estado Governo do Estado Tintxoca Produções O rei dos paredões A mais tocada do Nordeste Júnior Viana Ao vivo Nascido no setão Criado em uma vida simples As dificuldades sempre foram presentes na sua caminhada Uma história de sucesso Escrito A base de luta e talento Acreditar Foi a palavra que o fez chegar até aqui E a recompensa por tudo isso É o carinho de vocês Agora Um show como vocês nunca virão Um momento inesquecível Uma emoção Sem igual Com vocês O vaqueiro bom de forró Tem que respeitar o Viana Com vocês Um vitória E E Tchau, tchau. 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 Eu tô indo pra fora, sai com o meu dequilha Eu tô indo pra mim Eu tô indo pra mim, eu tô indo pra mim Quando é, mas começa a letra aí, baixei Valeu pra mim Chegou, botou Eu tô indo pra mim Eu tô indo pra mim Chegou Eu tô indo pra mim Eu tô indo pra mim Música 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 Música